Olá! Falta pouco pra começar o jogo por aqui. Eu e o Caio estamos atentos, não vamos deixar passar nada. Por favor, não coloque mudo na sua televisão. É isso aí. O jogo de hoje promete ser muito bom. Caio Ribeiro, você assistiu no estádio o duelo mais importante da história entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O que esperar desse confronto aí agora? Aquele já foi um jogaço e hoje não vai ser diferente, Thiagão. São dois elencos bem servidos em todos os setores do campo. Ninguém começa com favoritismo, claro. Abriu na lateral. Saiu um, dois. Lewandowski. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Rafinha. Robin. Ótima chegada. Tomou a bola. Guedes. Chegada firme da marcação. O juiz marca a falta por ali, logo no comecinho do jogo. A jogada pode ser boa. E agora, goleirão. Arrascou para o gol. Gol, 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 gol. Gol. E foi de finesse. Chote. Bolaço. O cara foi para a minha. Mas marcou um belo gol, caiu. Bolaço. Quando ele pegou a bola, já tinha na cabeça que ia para a jogada no estipol. Não me soube. O Bayern manda no placar agora. A bola se perde depois do desvio. Reus. Saiu pela lateral. Caiu, hoje em dia, acho que não tem nenhuma dúvida de qual é o maior e mais importante clube da Alemanha. Não é o Bayern de Manuco. Está errado. É, disparado. Hoje, a saúde financeira do Bayern é muito melhor do que a dos rivais locais. Sem dúvida nenhuma, isso é fruto de uma boa administração. Opa, volta. Imóvel. Imóvel. Weinsteiger. Lewandowski. Gondogan. Boa tabelinha. Bola na mão do goleiro. Defesa segura do goleiro. Bola na é o segundo. Tchereira. Bola na mão do goleiro. quarração a desc whimper na mão do goleiro. Tricks. Bobeou e perdeu a bola na lateral. Não adianta chorar, está marcado o impedimento. Dante, Goetz, Lewandowski, chegou a ajuda por ali, já pode soltar a bola. Bernat, Weinsteiger, foi para o gol, bateu colocado e marcou o golaço. Esse gol parecia só questão de tempo, Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Está criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol para o outro ângulo. Dundogan. Dundogan. Acaba o primeiro tempo. 2 a 0 no placar. A vitória do time da casa já... A bola já está rolando no segundo tempo. A defesa parece desarrumada. Olha o gol pintando. Pegou o goleiro com tranquilidade. Boa a tempo. Boa a tempo. Lewandowski. A bola sobrou limpa para o goleiro. Chegou firme a defesa Falta para o Bayern O juizão pegou Riberry Olha a boa jogada saindo Apareceu muito bem Para quebrar o galho do goleiro Weinsteiger Gets Pegou só na bola A bola não entra Ele não acredita no que aconteceu Bom corte ali no meio Disputa pela bola no corpo Desarme feito Gets Lewandowski O marcador está procurando ele até agora Vai levando direto Essa aí não deu em nada Bola para fora Chega na dividida Reus Gol Que paulada de fora da área Se teve gol vai ter replay Olha aí O Robben joga muito Tiagão Seja armando as jogadas em velocidade Ou batendo de longe Foi mais um belo gol de fora na carreira dele Como a boleirada costuma dizer Caioba pegou na veia Vale a pena ver esse gol de novo Por outro ângulo Tudo dá certo para o time O adversário está até desanimando Hummels Plastikovski Lundogan Robben Levandowski Olha a chance Pegou mal Um gol para fora Imobili Vai muito bem e fica com a bola Falta pouco tempo A vantagem no placar é confortável Jogo tranquilo até agora Arrancada com a bola É só fazer Pobre o gol Olha o rebate do goleiro Só mais cinco minutinhos de jogo pela frente Falta dura Pra cartão hein juiz Que passe hein Será que pinta uma jogada ensaiada nesse escanteio? Vamos ver Lance perigoso Plastikovski Falta claríssima Tem que sair cartão aí O juiz viu bem a falta Um cartãozinho aí Não ia ser exagero nenhum não Tá aí a estatística de faltas na sua tela Final de jogo E vitória do Bayern de Munique Caio Ribeiro Um placar que não é comum Para um clássico como esse aí Pois é Tiagão Vai ser crise Para o técnico e para o elenco E nós vamos ficando por aqui Grande abraço aí para todo mundo Tchau